MADRE COMO A TUDE MADRE COMO A TUDE MADRE COMO A TUDE POR A ETERNIDAD PODRIA BUSCAR MAS NÃO HÁ E NADE COMO A TUDE 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 POR A ETERNIDAD PODRIA BUSCAR MAS NÃO HÁ E NADE COMO A TUDE 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 Não há ninguém como você. Ninguém mais chega a mim ser como você. Por a eternidade poderia buscar, mas não há ninguém como você. Os misericordiosos são como o rio. A palavra nos dá sanidade. Os homens falam em ti refugio. Não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Por a eternidade poderia buscar, mas não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Ninguém mais chega a mim ser como você. Por a eternidade poderia buscar, mas não há ninguém como você. Por a eternidade poderia buscar, mas não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Amém.